O Brasil, careca, careca, camisa número 9, alto, 21 minutos, segundo tempo de jogo, careca escreve agora no placar do estádio Ralista em Guadalajara. O Brasil, um, Arzélia, zero. Balcão, careca, de longe ele arremate, caramba. A bola não entra, quando estava o careca junto do Megaria. Bate, Elzo. Bate, Elzo. Bate, Elzo. Ah! Bateu no drede. Ainda o Elzo. Bateu? Muita gente grita.